Veina Esse...ece, doido Ô peg working Ô pênale Oi Schweif Você que vem pra festa de shortinho Você que tá de shortinho Que quando empina parece a poupa da puta Eu quero ver nele Ô Tá de shortinho Tá bem curtinho Tá bem safado Descara Fadeira Tá de shortinho Tá bem curtinho Tá bem safado Descaravio Tá de shortinho Tá bem curtindo, tá bem sofrado Desperadinho, tá bem sozinho Tá bem curtindo, tá bem sofrado Mas elas gostam de cantar Os meus são sim Muitos acham de eu lutar Os seus é sim Elas gostam Elas gostam Elas, 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 elas Não tomei aí com o vinho Elas, 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 elas Não tomei aí com o vinho Elas, 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 elas Vem aqui em cima Vem aqui em cima, vem aqui em cima Vem aqui em cima, vem aqui em cima Você que tá de chatinho, sabe, sabe Você que tá de chatinho E isso, continua, meu amor Tem mais uma boa ideia de chatinho Pra pintar aqui em cima Aqui é de chatinho Suba, 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 suba Eita porra Vai virar, vem, suba, 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 suba Gostosa Vem, vem, vem Vem de boa pra galera E gosta, vai virar, gosta, pôr na pôr da 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 pô Não tô nem aí